Nós estamos de volta com o Bando Cidade e tem atualização no mapa de classificação de risco para a Covid-19. Veja na sua tela. Agora são nove as regiões em risco gravíssimo para a doença, três a menos do que na semana passada. Grande Florianópolis, Laguna, Extremo Sul e Alto Uruguai evoluíram de gravíssimo para grave. No entanto, a região oeste fez o caminho inverso, passou de grave para gravíssimo. Seguem nesta condição gravíssima Alto Vale do Itajaí, Alto Vale do Rio do Peixe, Carbonífera, Foz do Rio Itajaí, Meio Oeste, Nordeste, Serra e Xancherê. Vale lembrar que a classificação de risco da pandemia leva em conta o índice de isolamento social, leitos de UTI, testagem da população e fluxo de atendimento. E agora é hora das notícias do esporte de hoje. Olha, a CBF suspendeu o jogo entre Sampaio Corrêa e Figueirense, programado para as quatro e meia da tarde de hoje, no Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. De acordo com a nota oficial da Confederação Brasileira de Futebol, o adiamento teve como motivo a confirmação de nove casos de coronavírus no Sampaio Corrêa. O time maranhense tem 26 atletas inscritos para jogar a Série B. A CBF informou que a diretoria de competições da entidade vai definir posteriormente uma nova data para a realização da partida. O Havaí perdeu mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. A derrota agora foi por 1 a 0 para o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo botou pressão já nos primeiros minutos de jogo e o Havaí não se achou em campo. Três bolas na trave e o goleiro Frigéri salvaram o Havaí na primeira etapa. E o que estava ruim para o Havaí piorou com a expulsão do lateral Arnaldo, depois desta falta aos 39 do primeiro tempo. Após muitas tentativas, os visitantes abriram o placar no segundo tempo. Luqueta dividiu com Rafael Pereira e a bola sobrou para ele Carlos, que soltou a pancada de fora da área, marcando um golaço. Fim de papo na ressacada. Havaí 0, Botafogo de Ribeirão Preto 1. O Havaí entrou em campo para se recuperar da derrota contra o Paraná e não se distanciar da parte de cima da tabela. Mas em uma noite em que não deu nada certo para o Leão dentro de campo, a vitória mais uma vez não veio. Nós não vínhamos fazendo partidas perfeitas, nem grandes partidas, mas vínhamos fazendo partidas bem melhores do que essa que nós fizemos. O time houve um desencaixe total. Eu acho que o time não evoluía. O time tentava sair e ir até o meio. O passe era errado, a bola era retida. Agora você vai conhecer um pouco mais sobre o mercado livre de energia, que deve ter um crescimento de 40% em Santa Catarina. Veja. O mercado livre de energia significa exatamente que o consumidor pode escolher livremente o seu fornecedor de energia. A princípio, sem qualquer custo para esta migração. Funciona como uma portabilidade, que o consumidor poderá fazer da sua conta de luz, por exemplo. No setor industrial, o mercado livre de energia já é uma realidade quase unânime, sendo 85% da energia consumida proveniente desta modalidade no país. Estamos vivenciando no Brasil um momento de sobre oferta de energia, o que efetivamente derrubou os preços na ordem de 50% para o ano de 2020 e até 20% para o ano de 2021. Na nossa avaliação, este é um excelente momento para que as empresas possam exercer o seu direito de escolha, migrarem para o mercado livre e terem economias de 15% a 40%. E assim, contribuímos para a retomada do crescimento econômico. O mercado livre de energia está em crescimento no Brasil e a nova onda de migração prevista para este momento é a maior dos últimos cinco anos, desde a recessão econômica ocorrida entre 2015 e 2016. Atualmente, a modalidade representa 31% do volume total de energia consumida no Brasil. No primeiro momento, o maior público a fazer esta migração será as empresas de médio porte que tenham um custo mensal de energia acima de R$ 35 mil e que possuam uma demanda contratada acima de 500 kW junto à Selesc. Ele desejando migrar do mercado cativo para o mercado livre, ele deverá procurar a concessionária e expor a sua intenção. A partir disso, começam-se as tratativas, os requisitos necessários para a migração. Uma vez migrado ao mercado livre, ele pode retornar após cinco anos. Caso ele queira antes de cinco anos, ele deverá procurar novamente a concessionária distribuidora de energia para verificar se há condições de fornecimento de energia naquele momento. Por causa dos efeitos da pandemia do coronavírus, que derrubou o PIB e, por consequência, também o consumo de energia elétrica no país, Santa Catarina deve ter um crescimento considerável no mercado livre de energia. Isso porque muitas empresas irão migrar para o livre mercado, o que torna uma boa opção para os empresários, podendo gerar uma redução nos gastos nas contas de luz de 15% a 40%. Uma das principais vantagens que nós tivemos com essa migração foi uma redução nas nossas contas de energia em torno de 20% e também nos deu a possibilidade de ter uma melhor previsibilidade nos custos, uma vez que os contratos são negociados para médio e longo prazo. Isso traz também benefícios aos nossos clientes e consumidores, com a possibilidade de preços mais atrativos e uma melhor competitividade no mercado. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado, um forte abraço. Muito obrigado pela audiência. Boa noite.